Como é que você tá achando as condições aí, cemitério bem cuidado, como é que estão as coisas? É, hoje tá bom, como ontem tava bastante mato, ontem estive aqui, tava bastante sujo, aí eles tavam limpando, hoje tá bom. Lá tem muito barro, grandes coisas. Tá certo, obrigado viu? De nada. Não, eu não tô achando nada bem, porque os difuntos estão tudo lá de fora. Eu tenho que ver que cada lugar que elas varrem, tem um tubo quebrado, as pessoas vão abandonar os montos, e põe os parques, até os ossinhos que nós descemos, tem os ossos dentro do saco, desapareceram. Eu acho que isso é uma justiça, pelo menos também tem um bastante mato, né? O capinado tá, limpo tá, mas é que tá abandonado o povo que morreu, que não tem compaixão. O mistério de Deus, morreu, a gente tem que cuidar. Tem que ter mais atenção pra isso, né? Tem que ter mais compaixão com o povo, depois os outros falam. Na estrada, né, onde a gente anda, caminha, tem muito barro. Você pode ver que naquela parte de cima tá mais limpinho. Mas naquela parte de Itália, mas tem uns ali que abandonaram, tá destampado, só tem os ossinhos ali no saco. Tem osso até pra fora, enfim, reclamando. Vovó, olha lá o osso lá, né? A gente tá aí nem positivo desse mundo, não. Nós estamos no fim do mundo mesmo. Ali eu tenho um túmulo da minha mentora, certo? E na parte de cima aqui tem um túmulo dos meus pais, dos irmãos. E infelizmente, rapaz, meu pai já dizia que você vê a administração de uma cidade indo no cemitério. Isso aqui é uma vergonha. Olha só o que nós estamos fazendo, o percurso aqui. Tá vindo da parte de baixo pra parte de cima, né? Estamos aqui precisando gentilmente, alguém que dê valor aos que já morreram, né? Tem muito barro ali. Muito barro. Deram capinada rapidinho aí, por causa do dia de hoje, né? Mas tem que sair maçã no barro, maçã no mato. É que todo finado chove, né? Todo finado, é a data, né? É meio de chuva mesmo, né? Então é isso que dá. Mas é muito difícil. Cataguá tá precisando gente, ter alguém que se preocupa com o povo, assim, nesse sentido, sabe? Porque do contrário, tá difícil.